Música Olá, boa tarde. Estamos aqui em frente à escolinha Padre Giovanni, onde os moradores têm ligado o programa. Reclamado que aqui existia uma faixa de pedestre, hoje não existe mais, onde as crianças utilizavam para poder atravessar de um lado para o outro da rua, mesmo quando está chegando para a escola ou quando está saindo da escola. Na verdade, aqui não tem segurança nenhuma. Apesar de ter aqui um redutor de velocidade, uma lombada, e não tem sinalização, não tem pintura, praticamente as pessoas nem veem a lombada. Mas já ajuda, de certa forma, a evitar aqui a velocidade dos veículos que passam. Mas o que eles pedem nesse momento é que se construa, ou melhor, que se pinte aqui na frente uma faixa de pedestre, onde as crianças possam estar utilizando para atravessar, para chegar até a escola. Pois não tem aqui uma faixa de pedestre há muito tempo. Só como vocês podem ver, existia realmente aqui um sinal de uma pintura no chão aqui, onde possivelmente era uma faixa de pedestre. Hoje só tem ali a placa, sinalizando que tem uma escola. Mas não tem a faixa no chão aqui, no asfalto. Onde as pessoas que utilizam aqui para poder chegar até o portão da escola, poder atravessar com segurança. Aí, como vocês podem ver, realmente não existe, então, aqui a faixa de pedestre. E o que diz a moradora e o pai de um aluno que estuda aqui, é que procurou a direção da escola para poder pedir que eles pudessem, através da direção, fazer um pedido para a secretaria responsável. Pedir aqui, então, uma faixa para se colocar aqui, mandar-se fazer uma faixa aqui na frente da escola. Mas, infelizmente, o que diz que ouviu do rapaz, que é o vice-diretor da escola, foi que não vai se envolver nisso. Isso não é responsabilidade dele, que a direção não vai se envolver nessa situação. Bom, eu não sei se é ou não é responsabilidade dele, mas eu acho que a direção, sim, podia fazer o pedido, mas isso aí não cabe a mim. É tanto que eu também procurei aqui o pessoal da escola e o próprio vice-diretor falou que realmente não vai se envolver nisso, que não tem nada a ver com ele. Beleza, está certo, isso aqui faz parte do trânsito, mas é uma segurança a mais aos alunos aqui da escola. Eu acho que o vice-diretor está equivocado quando tira a responsabilidade dele em pedir aqui uma faixa de pedestre para a frente da escola, que está precisando. Mas fica aí, então, o pedido ao Poder Público para que possa estar resolvendo a situação aqui na rua Benedito Inocêncio, bairro Três Maria, Zona Leste de Portugal. Olá, boa tarde, estamos aqui no bairro Mariana, na casa da dona Brasilina. Ela que tem uma história bastante triste para contar para a gente e, com a ajuda de vocês, ela vai contar agora a história dela. Boa tarde, dona Brasilina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Dona Brasilina, fique à vontade, a tela é sua. Tá bom, é porque eu tinha ligado esse dia, né, pedi uma ajuda, né, porque eu precisava de comprar o material, não fazia uma casa, que tem desde 2009, que eu estou batalhando, e consegui um terreno, né, morando junto com os outros, uma hora não dá certo, mas agora, graças a Deus, eu consegui um terreno. Aí eu precisava de tijolo e madeira, mas graças a Deus também eu consegui, né. Parabéns. Agora eu preciso de outras coisas, que nem se uma geladeira e muita pessoa puder me ajudar, um ventiladorzinho, ou um fogão, né, qualquer uma coisa assim. A senhora já conseguiu o material de fazer a casa? Tá. Pessoal, olha só, essa senhora ligou para o programa pedindo que a gente viesse até aqui, pois ela estava precisando de um local para morar, ela conseguiu um terreno. Aí depois ela precisava do material para fazer a casa, ela já conseguiu o material, graças a Deus. Agora ela precisa, gente, das coisas de dentro de casa que ela não tem. Uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar. É, um colchãozinho. Olha aí, o colchão, a cama, né. Aqui é a caminha tele. Quem puder, está assistindo essa matéria, quem puder, está ajudando, dando brasilina. Qualquer coisa que me ajudar já não serve, né, porque o meu salário é mal para comer e ver comprar remédio, alguma coisa, né. Dona Brasilina, a senhora tem um pix, uma conta, alguma coisa? Tem o pix do telefone da minha filha, né. A senhora pode passar para o pessoal que está assistindo essa matéria, de repente dar uma força para o senhor? Pode ser. Pessoal, o pix da dona Brasilina é 69-993-69-2872. Repetindo, 69-993-69-2872. Sandra é o nome da pessoa, que é a filha da dona Brasilina, que é a dona do telefone, que é o pix. Quem puder, está dando essa força para a dona Brasilina. Com certeza, quando a doação é de coração, a gente não importa o valor, o que importa é a ajuda que está dando. E a dona Brasilina é uma pessoa que está precisando, a gente vê no rosto dela, uma pessoa sofrida, tem trabalhado muito, tem lidado muito na vida para poder sustentar os filhos. Hoje, os filhos estão criados, quem pode ajudar, está ajudando, mas ela ainda assim está precisando da ajuda de vocês, telespectadores, que estão assistindo nesse momento essa matéria. Dê essa força aí, a dona Brasilina. É como ela disse, ela está precisando de uma ajuda, seja ela financeira ou até mesmo como fosse com bens materiais, tipo uma geladeira, uma cama, colchão, fogão. Ela não tem nada, ela está precisando das coisas para dentro de casa. Ela mora aqui nessa casinha simples, que na verdade não é dela, é da filha dela e o genro dela está pedindo a casa para poder fazer uma reforma. Então, ela precisa desocupar a casa para poder eles mexerem na casa. Realmente, ela mora aqui de favor, ela já tem o terreno dela, já está construindo a casinha dela, que ela ganhou material. Mas o que ela precisa agora para poder entrar para dentro de casa é dos utensílios domésticos, que é um fogão, uma geladeira, uma cama, um colchão. Quem puder está dando essa força para a dona Brasilina. Vou repetir de novo o Pix, 6993-692872. O endereço da dona Brasilina fica aqui, bairro Mariana, rua Carlos Reis, 10494, não é isso? É isso, é. Pessoal, de coração, dê essa força, essa senhora, ela precisa. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Estamos aqui na rua Guaporé, conhecida 13, aqui no bairro Três Maria, zona leste de Porto Velho, onde o maquinário do governo do estado, juntamente em parceria com a prefeitura de Porto Velho, está aqui realizando os trabalhos de asfaltamento aqui na avenida Guaporé, o programa Tchau Coelho do governo do estado. Mais uma vez, a gente mostrando aqui que o maquinário está trabalhando com força total para trazer melhorias à cidade de Porto Velho. Essa é uma parceria que está dando certo, governo e prefeitura trabalhando junto. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Estamos aqui. Estamos já... Passamos aqui a... Avenida... Rio de Janeiro. Inocente também. É, Inocente. Estão faltando aí uns mil metros para concluir, não é isso? Justamente. Vamos até a BR com revitalização total dessa avenida. E estamos também... Vamos atender outros bairros aí. O cronograma do governo é atender outros bairros. Na verdade, tem obra em quatro cantos do Estado. Ou melhor, da cidade, né? Da cidade e do Estado. Estamos trabalhando em todas as áreas aí do Estado. Onde não tem asfalto, onde tem asfalto, o governo do Estado está atuando nessa área aí. Juntamente com a... Hoje o programa Tchau Poeira é em parceria com a Prefeitura, né? É o Estado trabalhando com a Prefeitura. É uma parceria que está dando certo. Com certeza. A população está contente. Só quem tem a ganhar com isso é a população, não é isso? Com certeza. O serviço aqui, para quem é conhecedor do que era a Avenida Guaporé aqui, e anda hoje, não tem nem comparação. É, eu cansei de passar por aqui. Eu peguei uma queda de moto aqui, que era buraco demais. Não, está complicado aqui. O Trato da Deus está... Vamos aí o caminho certo. O governo está olhando pela cidade. Estamos aí trabalhando. Olha aí, Olhando. Bom trabalho para vocês aí. Está aí o pessoal que trabalha aí com o governo do Estado, na parte asfáltica. Passando as informações para nós aí. Realmente o asfalto aqui é um asfalto de qualidade. Vocês podem ver aí. Olha só a altura que está ficando aqui de um asfalto para outro. Para você ver que não é brincadeira. Então, dá para ver que realmente agora está saindo um asfalto de qualidade aqui na Avenida Guaporé. E a gente espera que continue assim. Durante todo o trabalho, esse programa de Tchau Poeira, seja feito dessa forma em toda a cidade de Porto Velho. Porque é uma cidade que está muito judeada. Pelo poder público do passado, né? As gestões passadas não têm dado atenção que a cidade merece. Hoje nós temos aí uma parceria do governo e prefeitura que está resolvendo essa situação. E aí, só quem tem a ganhar com isso é a população. Como a gente sempre fala. O povo merece. Está aí, nosso amigo aí, dando um grau aí, dando um retoque na pista. Boa tarde, amigão. Tudo bem? Boa tarde, ó. Está muito difícil aí? Não, é muito pouco. Parece que essa parte é uma das mais pesadas, né? É a mais pesada. Só que é aquilo que a gente faz no acabamento da emenda, né? A emenda do asfalto, então tem que ser bem inucioso o acabamento. Mas é bem pesado. Isso aí, pessoal. Além do maquinário trabalhando, também tem a mão de obra manual. É onde dá o retoque final para poder não deixar nenhum problema no asfalto para depois não ter problema de rachar, fazer buraco, não é isso? Isso. É o momento na emenda aqui, tem que estar bem acabado para não dar muita diferença dentro de uma parte e a outra. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, bom dia. Estamos aqui no bairro Flamboyan, zona leste de Porto Velho, onde fomos convidados pelos moradores que resolveram fazer hoje uma coletiva de imprensa para falar sobre esse antigo posto de saúde que se encontra aqui, abandonado aqui no bairro Flamboyan, já faz muito tempo. E, como eles alegam, o poder público nada faz para resolver a situação. Temos aqui as presenças de vários moradores, inclusive a Holanda Leste. Bom dia, Sr. Luiz Carlos, tudo bem? O senhor mora aqui no bairro há quanto tempo, Sr. Luiz? Eu moro há 17 anos aqui no bairro Flamboyan. 17 anos. Há quanto tempo tem essa obra parada aqui? Eu até mais ou menos uns seis anos parada. Seis anos. Chegou a ser concluída ou começou e não terminou? Começou e foi concluída. Ela foi concluída? Foi entregue, mas não funcionou. Ela chegou a ser inaugurada, então? Mas para a comunidade não foi entregue. Não colocaram nenhum profissionalizante, né? Aí tinha equipamento aí dentro? Não tinha não, só tinha mesmo vigia para tomar de conta. Era o quadro de segurança, né? E aí foi abandonando, abandonando? E aí foi na época da gestão do U, que tiraram os guardas, né? E aí ficou como abandonado, né? E aí ficou a poder das pessoas que andam desocupadas, né? Se apossar e saquear tudo que tinha dentro da obra, né? Hoje a reivindicação de vocês, né? A reivindicação nossa é a gente dar as autoridades da continuidade para a gente receber o posto, né? Como foi feito para essa finalidade. Que nós precisamos, né? Que muitas das vezes a gente sai daqui de madrugada correndo risco para outras unidades. E quando tem umas bem pertinho da nossa residência, a gente sempre poder utilizar. Parece que aqui no bairro de vocês não tem só o posto de saúde que está desse jeito. Também tem o começo de uma praça, de um toalho esportivo. Sim, nós temos aí um projeto, né? Trabalhado pelo presidente do bairro. É um projeto de uma praça, né? Que dá para fazer exercício físico, né? Exercício. Então, tudo isso é um projeto. E esperamos, né? Que todos estejam com essa mesma mentalidade para dar o melhor para nós, né? Para a gente poder contribuir com o dever público também, né? Tá certo. Isso aí é o essencial, né? O senhor mora aqui há quanto tempo? Pois é. O que acontece é que meus vizinhos falaram mesmo. É grande vergonha aqui no nosso bairro. Uma casa que foi construída para servir para nós está desse jeito. E o prefeito não liga. Não se importa. Esse que fez só asfalto aqui, não, ele fez muita coisa. Ele fez, só asfalto sim. Mas nós não precisamos só do asfalto lá. Nós precisamos do hospital aqui dentro também. E lá no Trancamento de Neve é a maior humilhação. De diretor, de tudo lá. Uma humilhação. Não, só tem tal dia. Não, é só até hora. Não, não é desse jeito. A administração lá é muito feira. Podendo ser atendido aqui no bairro, né? Facilitava para todo mundo, né? Eu estava aqui, eu saí daqui do tempo da lama. 25 anos. 25 anos. É. Já deve estar cheio de novo. E essa é a indignação dos moradores aqui do bairro Flamboyant. Como vocês podem ver. Estão hoje fazendo a reivindicação aqui para tentar, através do poder público, uma resposta aí para reativar, ou melhor, reconstruir aqui o posto de saúde que foi abandonado há algum tempo. Bom dia, Alan, tudo bem? Tudo bem. Alan, essa reivindicação hoje que vocês se juntaram aqui, na frente do posto de saúde, ou melhor, uma construção que está abandonada aqui no bairro Flamboyant, qual é o fundamento, na verdade? Acontece que a comunidade aqui está levando o nosso prefeito atual, para que ele possa tomar a providência, reconstruir o posto de saúde, fazer a limpeza das áreas comunitárias aqui em nós, porque essa área aqui é uma área que já está, muito tempo já, né? Que está deprindo, foi saqueada, né? Desde a época do outro prefeito, que passou para ele, que aconteceu toda essa situação. Então, o que nós pedimos agora para o prefeito atual, nosso prefeito, é que ele possa estar olhando para nós aqui, nosso bairro Flamboyant, assim como ele olhou a questão do asfalto, e consiga aí resolver a situação do posto de saúde, porque aqui tem idoso, como você já fez a entrevista, e crianças que precisam de um bairro Flamboyant. Então, quanto isso, a gente não tem esse atendimento, tem que comprar em outros bairros. Muito mato, muito pedaço de telha, pedaço de madeira, resto de tijolo, um abandono total. Esse descaso, como vocês estão vendo, se encontra aqui no bairro Flamboyant, Zona Leste de Porto Velho. Uma antiga unidade de saúde, que seria inaugurada aqui, foi construída, mas nunca foi entregue à população. Hoje está aqui em pleno abandono, totalmente destruída. E a população hoje está fazendo uma reivindicação para tentar, junto ao poder público, a reativação, ou melhor, a reconstrução, dessa unidade de saúde. Como alega os moradores, se isso aqui funcionasse, não tinha necessidade de passar tanto transtorno, quando vai ser atendido em uma outra unidade de saúde, em um outro bairro. Eu moro aqui há mais de 10 anos. E eu nem sabia que tinha esse posto aqui, né? Quando o Alain fez uma reportagem aqui, que eu vi na reportagem que ele fez, não me lembro o ano, esse posto estava coberto, com as portas de vidro, pia, todo pintadinho, bonitinho, porque tinha vigia aqui, que vigiava. E agora o posto está nesse estado, nessa calamidade aqui, que vocês estão vendo. E é isso, gente. A gente quer um posto para o bairro. E quando eu preciso ir no médico, eu tenho que ir lá no posto do Caladinho, onde eu tenho um cadastro. Quer dizer que a senhora chegou a ver esse posto de saúde? Cheguei. Todo padronizadinho. Todo arrumadinho. Eu não sei qual era o problema dele não estar funcionando. Fala a verdade para mim. Bate uma tristeza no coração quando a gente vê uma situação dessa. Vê o antes e vê o depois, né? Bate. Está horrível isso aqui. Sem contar que é o dinheiro da gente que é jogado fora, né? No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, boa tarde. Estamos aqui no Setor Chacareiro do bairro Ulisses Guimarães Zona Leste de Porto Velho. Exatamente aqui na linha Progresso Travessa da Igreja Ramal da Igreja onde os moradores aqui no Setor Chacareiro têm pedido para que o poder público possa estar vindo aqui arrumar essa rua que há muitos anos não passa um maquinário da prefeitura por aqui. Eles pedem aqui o encascalhamento o patrulhamento a limpeza, na verdade aqui, desse ramal. Ramal esse que tem tirado daqui muitos produtos muitas hortaliças para ser vendido na cidade de Porto Velho. Então, fica aí o pedido aqui dos moradores do ramal da Igreja Linha Progresso Zona Leste de Porto Velho. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira Olá, boa noite. Você que não tem opção aqui na cidade de Porto Velho para se distrair e levar sua família sair aqui no Porto Velho Shopping Rio Madeira com Calama Arraial aqui até domingo começa às 5 horas da tarde vai até às 11 e meia da noite. Aí as brincadeiras que tem aqui comida típica apresentação de boi bumbá quadrilha muita diversão muita gente bonita você que está aí não tem para onde sair levar sua namorada levar sua família vem aqui para o Porto Velho Shopping. Música 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 Olá, boa tarde. Nós estamos aqui na Rua dos Comerciários bairro Lagoinha onde os moradores têm reclamado que o programa Tchau Poeira ainda não chegou em sua rua mas existe hoje o programa Tchau Poeira do Governo do Estado em parceria com o município que está resolvendo o problema das ruas dos bairros de Porto Velho principalmente na zona leste da cidade. Nós estamos aqui com o Adalto ele que é morador aqui também quer fazer a sua reclamação. Tudo bem Adalto? Tudo bem. Cara, então nós moramos aqui já faz uns 7 anos essa rua nunca foi arrumada sempre foi assim abandonada os matos tomando de conta ninguém arruma não limpa não passa ninguém aqui é um perigo danado então nós estamos aí porque tem um bueiro bem ali e essa água só fica acumulada aqui ela não corre para lá essa água a água seca lá e aqui fica acumulada essa parte aqui falta drenagem falta de drenagem entendeu? Mas e aí o programa Tchau Poeira do governo do estado em parceria com o município com certeza vai abranger a rua da sua casa agradeço muito sobre isso aí entendeu? Muito obrigado mesmo do programa Tchau Poeira tá aí esse aí é o Adalto ele que é morador aqui na rua do Comerciário no bairro Lagoinha da cidade de Porto Velho zona leste onde ele vem reclamado que a sua rua se encontra assim há 7 anos há 7 anos que ele mora aqui e há 7 anos essa rua está nessas condições totalmente abandonada com mato lama muito buraco e muita água você vê a gente já está no período da seca já parou o período chuvoso o inverno já acabou já estamos no verão e até agora a rua continua alagada sem nenhum movimento sem ninguém aqui para poder resolver o problema aqui dessa rua mas a gente espera como diz o Adalto que o programa Tchau Poeira possa estar vindo aqui resolver o problema aqui das ruas aqui do bairro Lagoinha também tem uma iluminação também é boa né olha aí ele está dizendo que a iluminação aqui da rua também não funciona não funciona não a iluminação aqui é bem escura né aqui fica uma visão muito ampla aqui para vagabundo tipo pessoas assim passam aqui entendeu isso aí essa é a reivindicação do Adalto ele também está pedindo aí a Indú que é a secretária responsável pela iluminação municipal de Porto Velho possa estar resolvendo aqui a situação das lâmpadas que estão apagadas aqui na rua do comerciário bairro Lagoinha no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira Olá boa tarde hoje recebemos aqui no estúdio a Micaela ela que é modelo fotográfica e veio aqui nos fazer uma visita e ao mesmo tempo fazer um pedido aí a vocês telespectadores boa tarde Micaela tudo bem? boa tarde boa tarde gente eu me chamo KF Ketner eu vim aqui pedir um apoio de vocês para poder me ajudar nos gastos com a passagem para São Paulo fui selecionada eu sou da agência por models sou uma das modelos deles e fui selecionada para ir para São Paulo dia 23 de julho aí eu queria alguns patrocinadores umas pessoas que puderem estar me ajudando a poder acolher do desgasto do hotel e da passagem de volta Micaela você está indo para um evento é algum tipo de desfile o que vai ter lá? é uma convenção essa convenção é onde os modelos são selecionados das agências para poder ser descoberta você vai trabalhar profissionalmente e você tem um gasto no valor de mais ou menos dois mil reais exatamente é passagem é hospedagem então no caso você gostaria de pedir essa ajuda aos telespectadores quem puder patrocinar esse valor para você qualquer ajuda é bem pedida qualquer pode ser pouco ou não só mesmo dêem que lhe ajude né? vou estar agradecendo muito mas como poderia ser essa ajuda você tem um pix uma conta? eu tenho um pix passa o pix para os telespectadores meu pix é número de telefone 69 999 680 02010 olha aí pessoal quem puder dar essa força para a Micaela ela que foi selecionada gente é daqui da nossa terra é daqui da região é daqui do Porto Verde foi selecionada para representar representar a nossa cidade lá em São Paulo então vamos dar a força para a Micaela para que dê tudo certo e ela consiga se ser uma modelo internacional quem sabe daqui aos dias não é isso? esse é o objetivo eu já sou porque a pessoa é um modelo internacional olha aí já é um modelo internacional então agora vamos dar essa força para ela para ela continuar o trabalho a luta dela que ela tanto almeja e o que ela precisa dessa força para chegar até São Paulo com valor de dois mil reais com hospedagem e passagem é mais ou menos em torno de dois mil reais que ela vai gastar e ela precisa dessa ajuda quando ela chegar até lá quem puder estiver assistindo aí ela vai repetir o pix no seu próprio nome sim Micaela Micaela então está aí esse é o desejo da Micaela e o pedido dela quem puder dar essa força para nós Micaela